Se eu te mamar agora aqui, good vibe? Mamar? Vamos parar esse caminho? O entretenimento? Eu não sei mais o que eu falo. O Defante é pronto pra qualquer entretenimento. Vamos mamar? Vambora! A galera vai curtir! A galera vai dar risada em casa! Bora mamar! Eu botei no Twitter assim, na hora que deu a bad vibe, mano. Clima mais pesado possível. Eu só twittei assim. Entro pelado no campo agora. Sabe o que? Não ia ser tipo de zero a cem, mano? Tipo assim, tristeza. Caralho, Defante pelado no campo! Você ia salvar. Mano, você ia ser um herói. Um herói brasileiro, irmão. Eu também acho, mas só que eu ia ser preso fortão. Aí aquele bagulho do Rabin me preocupou. Os caras poderiam vir pesadão. Se a gente estivesse no Brasil, era pensável. É, se fosse outro país... Não, outro país, mano. Aqui os caras já vem meio... Mas eu acho que se... Num desenrolo mesmo... Se eu fosse o polícia... Eu falava, mano, por que você fez isso? Eu falava, mano... O meu país tá passando por esse momento aqui. De dificuldade. Eu entrei só pra trazer alegria. Eu ia falar assim... Vai lá, guerreiro. Eu ia entender o seu lado, mano. Juro por Deus. Tu não prestou atenção no caralho que eu falei, né? Gostei. Mas eu acho que os caras não iam por esse caminho, não, mano. Eles iam te jambro olhar na porrada. Vai igual pênis pra fora. Eu já vi teu pênis. Então, eu tô ligado. Eu também vi teu saco. Aí os caras tão falando qualquer coisa. Mas você imagina isso na televisão. Nossa, muito foda. Mundo, mundo. Muito foda. Catar, autoriza... Pega leve com o sujeito que jogou a genitalia para fora. Cara, não tem como, eu ia morrer. No meio do estádio. Imagina, imagina. Tipo assim, o Galvão falando assim... É, amigo. Tristeza. E aí tu passa. Correndo de bração aberto. Olha o coração ao invés com o brasileiro ali pelado. Imagina ele narrando isso. Olha esse cabelo, amigo.